Salve galera, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Rick galera e para o vídeo de hoje mano, vou trazer aqui uma dica para vocês aí que querem estar conseguindo aí pegar o novo titã, tá certo? O Bersaglieri galera, esse titã aqui que é o novo titã que chegou nessa atualização. Você pode estar conseguindo esse titã aí somente com um datapage e eu vou mostrar para você como é que você vai estar conseguindo. Mas antes de mais nada, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, já deixa o seu likezão aí e também se inscreva, lembrando que toda semana a gente faz sorteios aqui de robôs e armas do jogo. Então se inscreva, ativa o sininho para não perder, beleza? Você vai estar vindo aqui galera, o macete é o seguinte, você vem aqui no placar e apareceu esse placar para a gente aqui. O placar se chama aqui Drones Atordoantes, esse placarzinho aqui ó. E dentro desse placar vocês podem ver que tem ali do terceiro prêmio de marco um cartão de dados de recompensa e nesse cartão de dados aqui vai ter o titã, tá certo? Então o cartão aqui só tem três itens ou você ganha aqui o novo titã ou você ganha aqui a arma nova, né? Ou então você ganha aqui o piloto, beleza? E qual vai ser o macete, cara? Você vai tentar conseguir pegar esse cartão e a parte boa é que você pode estar conseguindo pegar ele somente jogando batalhas. Se a gente abrir aqui os objetivos do placar vai mostrar que a gente consegue pontuar aqui aprimorando o drone ou então a gente também consegue aqui ganhar pontos somente cumprindo os objetivos iniciais que no caso aqui vai ser feito nas batalhas, né? 10 pontos por vencer uma batalha dois pontos a cada kill que você fizer e ali vai dar um ponto, né? A cada 100 mil de dano causado aí aos seus inimigos, beleza? Então você consegue aí sim farmar esse placar somente jogando batalhas e se você tiver aí, tá certo? Alguns microchips e um bom drone aí pra aprimorar você consegue acelerar também aí pra conseguir, galera. São mil pontos, não tá tão difícil assim e vocês vão ver que a gente consegue pegar bastante pontos somente jogando a batalha e é isso que a gente vai fazer agora eu vou iniciar uma batalha vocês podem ver aqui que eu tô com zero pontos, né? Então vamos ver aqui quantos pontos a gente vai conseguir fazer jogando somente uma batalha pra ver aqui a classificação que a gente vai conseguir pegar aqui no placar então puxar aqui um FFA eu não vou cortar esse vídeo pra vocês verem aqui que a gente vai pegar a primeira batalha e vamos embora, beleza? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau e vamos também pra dica que eu vou passar pra vocês pra aumentar as suas chances aí de conseguir o novo Titã, hein? Vamos ver a gente ficou em primeiro lugar fizemos 16 abates, né? fizemos uma assistência e causamos ali, galera 12 milhões de dano, tá certo? Vamos ver quantos pontos a gente conseguiu farmar aqui somando a vitória somando as kills que a gente fez que no caso foram 16 e também junto com o dano causado e também junto com o dano causado vamos fechar aqui essas promoções então pega o bisu aí, ó se a gente tivesse feito ali você que não conseguir fazer tantos pontos assim como eu vamos supor que você consiga fazer 50 pontos, né? se você fizer 50 pontos em cada batalha aí você teria que jogar 20 batalhas, tá certo? pra conseguir aqui farmar os mil pontos e conseguir pegar ali o datapage, tá certo? o datapage aqui de Titã, esse daqui se você fizer aí 50 pontos, né? 50 pontos você teria que jogar aí 20 batalhas, tá certo? vencendo aí conseguindo 50 pontos em cada uma delas pra você conseguir pegar o cartão então é muito fácil aí a gente tem 2 dias e 19 horas aí pro placar se encerrar lembrando que se você tiver aí, tá certo? microchips e quiser aprimorar algum drone também vai aumentar a quantidade de pontos que você vai ganhar aí no placar, tá certo? se você aí conseguir aguardar pode ser que chegue também o desconto de aprimoramento aí de drones e você vai economizar, tá certo? os seus microchips e ainda vai conseguir farmar pontos pra ganhar aqui o seu cartão de dados, galera, beleza? e a dica bônus pra quem ficou até o final, tá certo? você pode estar pensando Rick, eu consegui aqui pegar o cartão e agora? como é que você vai dar a certeza que eu vou conseguir ganhar o Titã? primeiro de tudo, galera, né? é um placar que tem 3 prêmios, tá certo? não é um placar como aqueles que tem 10, 15 prêmios tem vários prêmios com peças esse daqui só tem 3 prêmios, tá certo? e um deles é o Titã primeiro ponto, tá certo? experiência própria eu já abri aqui vários cartões desse, tá certo? e no primeiro cartão que eu abri já veio o Titã de primeira aqui pra minha conta beleza? já veio de primeira só que pra aumentar ainda mais as suas chances a dica que eu passo pra vocês é o seguinte, ó você vai aguardar o evento que sempre vem aqui no jogo, tá certo? se você abrir aqui os Datapages, ó você pode ver que nenhum Datapage aqui tá com evento mas você pode estar se perguntando que evento é esse, Rick? é um evento, galera, que aparece aqui na aba das notícias do jogo tá certo? e normalmente aparece aqui, ó a foto de algum Datapage, beleza? e como é que esses eventos acontecem? eles acontecem da seguinte forma quando o evento tá acontecendo eles aumentam a chance de você ganhar determinado prêmio, tá certo? e esses eventos vêm de forma aleatória e eles vêm também pra cartões aleatórios então se você conseguir farmar o seu cartão de dados eu recomendo que você aguarde esse evento tá chegando ainda faltam aí mais de 12 dias pra terminar o evento tá certo? e você vai aguardar esse evento dos placar aqui dos Datapage pra aumentar a chance de você ganhar o Titã, beleza? ele fica a mensagem embaixo aqui do cartão e ele fala, né, que as chances são aumentadas de você ganhar determinado item, beleza? então ele vem pra vários cartões diferentes eu vou tentar colocar aqui, ó uma foto pra vocês na edição de como aparecem, beleza? mas basicamente ele aumenta as suas chances de conseguir algum item então se você conseguir pegar aqui o seu cartão de dados você aguarda vir o evento, né? e tenta a sorte aí pra ver se você consegue pegar o novo Titã na sua conta, cara gostei demais, galera, desse placar aqui raramente, né, eles fazem isso, né? colocaram aqui um prêmio pra conseguir aí só na raça, somente jogando é acessível pra todo mundo aqui conseguir pegar o cartão, né? e vai depender da sorte aí e se você vai seguir ou não essa dica aí pra tentar pegar aqui o cartão de dados, né? e tentar aguardar também o evento pra chegar pra aumentar as suas chances, beleza, mano? então é isso, galera, esse foi o vídeo, né? um vídeo pra vocês, pra ajudar vocês se você chegou até aqui e gostou do vídeo peço demais que você deixe o seu like ajude demais o canal e também deixe um comentário e se possível também compartilhe aí com o seu plano com seus amigos pra que mais pessoas possam ficar sabendo, beleza? até mais, vou ficando por aqui um forte abraço pra todos tamo junto fui! e aí Tchau, tchau.